Joel e a Boxer Zara gostam de passear, mas o calor é preocupante. Ele fica visível na respiração, o que faz Joel adotar cuidados especiais nesta época do ano. Caminha sempre num período mais fresco, de manhã ou bem de noite, de tardezinho. E em casa eu vivo tomando água com água gelada mesmo, senão não aguenta. O dia inteiro com esse calorzão assim não dá. E vasilha de barro, que é o que segura um pouquinho a temperatura, não deixa a água dela ficar aquecida. Este cão é da raça bichon frisê e tem bastante pelo. A dona conta que é preciso tosar para o animal suportar as temperaturas acima dos 30 graus. Tem que ficar bem peladinho, senão ele sente muito calor. E fica só em piso frio também, não fica na caminha, nada. Que sinais que ele dá assim que vocês percebem que está com muito calor? Ele fica mais irritado e assim, inquieto. Ele não para num lugar, ele fica a noite, por exemplo, ele fica a noite toda. Cada hora ele está num canto, acho que para procurar algum lugar mais fresco, né? Alguns cães chamam a atenção pela raça. Esse bacerralde tem a estrutura corporal mais alongada. Segundo o dono, ele sofre com o calor e não é aconselhável caminhar longa distância. Até pela característica dele, pela característica física dele, que é bem alongada, a coluna acaba tendo vários problemas. Por ele ter essa característica também mais obesa, maior, ele acaba tendo bastante problema de rim, essas coisas. Então é legal não forçar, não ter aí um esforço muito grande. Quatro a cinco quadros de dias é o suficiente para que ele já se exercite. Esta veterinária ensina que o calor pode causar problemas, como acúmulo de água no pulmão e hipertermia, que costuma matar cerca de 80% dos cães com essa complicação. A temperatura normal canina é mais alta que a dos humanos. Por isso, é mais fácil que eles cheguem aos 41 graus, o que pode causar convulsão. Se você estiver caminhando, o cachorro estiver muito cansado, para, faz um pouquinho de intervalo e depois termina o percurso. Os cães, eles devem ser lembrados como crianças, tá? Então, existem os horários bem de manhãzinha, mais à tarde, encurtar um pouco o percurso do animal e manter sempre uma hidratação. Então, leve uma garrafinha de água, com um potinho de água, para no meio do exercício ou da caminhada, o animal possa parar, se hidratar e até mesmo jogar um pouquinho de água no corpo dele para que ele se refresque. Além dos donos, esta alhasa Apso tem como companheira inseparável uma garrafa, que já vem até com bebedouro. A água sempre, independente da temperatura, sempre a água com ela.